Dia crucial na Grécia. Nesta sexta-feira, o governo grego passa por um voto de confiança. Na situação atual, nada pode nos salvar. Precisamos de um governo de salvação nacional com todos os partidos, até que ocorram novas eleições. Veja como tudo acontece. Papandril não pode mais continuar. Todos os partidos devem se unir para o bem do país, porque as pessoas estão sofrendo muito. A manutenção do atual governo depende desta votação.